Música Chovendo! Parque Estadual Carlos Botelho, mais conhecido como Serra da Macaca. Vamos ver! A serra toda de senhora que tá com essas lojotas no chão. 23 quilômetros de serra. Música 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 1939 Música Essa mata aqui combina com chuva. Música Música Saímos do parque estadual, ele abriga o maior primata das Américas, é louco, hein? É a chá da macaca, topo lugar, hein, tá? É a chá da macaca, topo lugar, hein?